Salve, salve amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez e temos o prazer de continuarmos a nossa série Construction Simulator, a gente está no... não, era esse, eu terminei nele. 45%, 45%, 21%, beleza, então vamos lá, vamos começar então com o subsolo né, esse aqui é o prédio de escritórios, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.